Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal totalmente aleatório, eu estou cega, vou ter que ficar de costas. Cadê eu ou a galera ficar cega? Aí a galera fica cega. Ah, a galera fica cega, meu Deus do céu. Eu estou com o barão. Aham. Família, segue o rumo do vídeo das 11 horas. Caçando o seu jantar, sendo que fez o favor de sair de casa e não era para ter saído. Mas olha quem está na boleia. Olha o perigo. Eu não boto muita feta. Não é? Vai, pede para você se inscrever no canal. Se inscreve no canal, deixa o like, se inscreve no canal. É nóis, valeu! Não é tchau. Começou agora o vídeo. Ah, eu vou começar agora? Não, vai me fazer xixi. Não, não trouxe o penico. Não, não. Ai meu Deus. Olha isso, a Maria Missione. É nova. É normal, tá? É normal. Não vai meter o pé. Leva a luz. Eu vou fazer xixi na caçamba. Eu vou fazer xixi na caçamba. Tá louco? Tem xixi na caçamba. Tem xixi na caçamba. Tem xixi na caçamba. A luz espanta. Não, eu vou aguentar. Vou aguentar mais para se inscrever. Olha a chuva. Eu não vou entrar naquele barro na chuva. Você tá preocupado com isso? E o cabelo que você ficou o dia todo? O cabelo que você ficou o dia todo? O cabelo que você ficou não. Toma o cabelo. Bora. Hã? Até esqueceu que tinha jaguatirica ali. Jaguatirica. Família, vamos atrás de Jonathan. Não era para estar na rua essas horas, aprontando. Tem que ver se ele não vai estar na fábrica de carvão aqui, ó. Ah, ele adora uma fábrica enorme. Tem uma aldeia do índio aqui, ó. Eu não duvido que ele não esteja na fábrica de carvão. A aldeia do índio? Dá uma olhada ali. Lá na frente. A aldeia do índio ali na frente. Aqui? Não. Nossa, não ilumina nada. Tem aldeia do índio ali. Tem nada ali. Bem doido ali. Tem nada. Ele quase morreu. Ah, verdade. Foi ali? Foi ali. Agora vem o estado de choque. Meu pai. Bora, família. Caçar o mota. Vai acabar com o meu penteado de sapuê, né? Eu tô me deslindo, cara. Eu vim atravessando do outro lado. Vai apanhar, mãe? Que é o estado. Isso, agora eu lascou. Ai, o quê? Ah, fica pra cá que vai. Ah, não. O barrão aí, ó. Será? Você tá louca ali, velho? Eu canso. Vai querer me enfiar nesse biboca aí? Aí, ó. Tenho certeza. Daí me dá um joinha no carro, a culpa vai ser minha. Eu que vou sofrer as consequências. Ó, mas o Mike tá gravado, tá boa. Ah, aí eu não tenho foda de ranch. Tem que tá dirigindo. Mas aí o João também vai brigar porque eu que botei ele na bola aí, entendeu? É. Fala, me ameaçou ainda. Foi o Mike que quis. Mas tá filmado, me ameaçou. Olha, a hora que eu pegar o João também. Olha. Se ele estiver bebendo, então... Olha. Olha. Quebra todos os ossinhos dele. Tá. Deixa eu mandar um ato pra ele. Ó. Ó. Ó, espera ninguém. Vai que. Dirige o carro e me dá o ato. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Com a carrocinha atrás. Isso. Foi reta. Foi reta? Faz tempo ou passou agora pouco? Agora pouco. Agora pouco. Ah, então eu pego meu marido. Obrigada. Pego meu marido. Pego meu marido. Oi. Não. O LED é de cima, né? Que chama atenção. Ele vem. A estrela vem de longe. É. Entendi. Paiasso. Fiz que é um carro normal. Logo agora ali. Vai pegar eles antes das subidas. Ah, deu abandono seis. Vou com eles. Pode ir. É. O Jonathan vai voltar pra casa. Não. Você pode ir. O Jonathan vai voltar pra casa. Não. Mas eu vou voltar junto. Azar. O Jonathan não vai pra trilha nenhuma hoje. Não era nem pra ele estar aqui. Pra comer de conversa. Seu cara ser feliz. Tem esse fórum, meu. Falei pra ele. Torne as respostas voadas. Pra eu largar a mão, meu. Nossa, mãe. Tô brincando. Eu morrei e não sabe como. Olha o que vai deixar a mão. Era que eu tô empurrando. Ele não sabe como. Mano, tá parando. Tô procurando o jeito, né? Tá, procurando o jeito. Deixa eu chegar no morro ali. Que eu já vou pedir pra ele ali. Pê alguma coisa fora da câmera. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha. Vem cá. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Não é eles. É? É eles, é eles, é eles. Olha lá. Dá nada. Ele sabe, ele sabe. Ele já viu. Acho que ele já viu. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Agora eu pego, desgraça. Olha lá. Que porra é essa aí? Ai, ai, ai. Que porra é essa aí? O que tá fazendo na rua morada dessa? Ai, 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 ai. O que tá fazendo na rua morada dessa? O que tá fazendo na rua morada dessa? O que tá fazendo aqui, né? Nem vai ficar aqui. Volta aqui, desgraça. Ai, ai, ai. Volta pra casa, João, desgraça. Volta pra mulher. Aaaaah. O que ele tá fazendo aqui? Não é pra ele tá aqui? É pra ele tá em casa? Pois é, mas vai fazer o que? Quem que segura esse cara? É a ideia tua, né? Eu só dizia um palpite assim por cima. Um palpitezinho. Que tal nós lá pro Joel? Palpite. Ele sumiu, ó. A ideia mesmo foi dele. Tem que correr atrás dele. Pegar e cagar de pau. O que eu falei? A mulher vai vir. Vai pegar e cagar de pau. Sumiu. Tá ali ó. Tá ficando louca, meu? O que você tá fazendo aqui? Passa no salão um dia todo e não quer que eu saia da casa? Ai, eu tava no celular. É verdade. Homem, não. Eu tava agora no salão. Que? 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 Ah, não quero saber. Não quero saber. Não quero saber. Eu tava no salão. Tira o do teu marido ali, ó. Tira a camiseta. Eu não vou tirar aquele jeito, ó. Tira a camiseta. Eu tava no salão agora. Eu vim atrás de você. Vai estragar meu cabelo. Eu passei o dia inteiro pra arrumar. Ela passou desde as 11 da manhã no salão. Eu tenho que acreditar nisso, será? E agora vai estragar o cabelo. Não, vai. Pera aí que já resolvo. Já resolvo. Pera aí. Eu não tô entendendo o que vocês vão fazer no nosso rolê. Era pra você estar em casa, né? Roubaram meu carro? Ladrão. Vou chamar a polícia. Olha, o águia vai vindo daqui a pouco pegar vocês. Quem vai preser você? Falar que eles são youtubers, hein? Você acha que eles vão ouvir eu ou o assaltante? Agora eles estão pegando tudo que é youtuber, bicho. É? Vocês estão fodidos. Por roubo. Quem tem acima de 100 mil. Eu quero uma coisa pra bater nele aqui. Eles estão fodidos. Eles vão rodar igualzinhos. Vamos pra Kayanduba. Vamos ficar dois dias lá preser. Eu já sei o costume. Se eu for de novo, eu sei como é que funciona a coisa lá. Como é que é chamado? Quem quer o casetista? Chega 5 da manhã. Para, meu. Casetista, chega. Parece uma árabe. Parece uma árabe. Olha, passou. Eu não entendo o que vocês estão fazendo aqui. Eu tô no meu carro. Como sempre. Ela passou um dia inteiro no salão. Não era pra você estar aqui. Fecha as unhas aí. O que tava fazendo aqui? Quer vir com as unhas dessas nesse rolê? Não vai colar não, velho. A hora que pegar ali, olha. A hora que chegar na trilha que tiver que colocar com as unhas. Olha, vai pegar a punha no cabelo. Como é que é? Desatolar o carro? Você vai desatolar? Desatolo? Não, tu não vai desatolar. Mas antes de desatolar o carro, eu vou atolar a minha mão. Porque não era nem pra gente estar aqui. Você que não era pra estar aqui. Meu lugar é aqui. No meu carro. Não tem jeito. Não tem jeito, né, cara? Vai pra cadeia. É preso. Olha, não tem. Não tem que dar jeito nisso aí. Quem que dá jeito nisso aí? Toma, você nem um cigarro. E olha. E olha que eu disse. Vamo embora. Vamo embora. Vamo embora. Deu. Eu ferro pro Mike. Acabou, Mike. Lembra que eu não fiquei junto. Vai embora. Vai embora. Vamo embora. Presta atenção. Ou tem volta pra casa. Ou eu vou chegar em casa da mesma hora. Vamo embora. Que eu não quero mais cigarro pra minha vida. Ó, seu pô. Você deixou engatado, cara. Olha, menino. Escuta. Vamo embora. Ah, não tá entendendo o que você ia fazer. Não, vamo embora. Vou levar essa camiseta. Ô, meu. E a carretinha? Perderam a carretinha. Vamo embora. Ah, tu queria que eu trouxe essa carretinha? Ah, mas claro. Se roubar é que... Só se fosse pra levar o teu... É vinte mil réu. Vinte mil réu a carretinha. Você não paga? O que que tem de bom aqui? Não é não. O Mike tirou da carretinha. O Mike não tem nada a ver. Me sequestraram metade do caminho. Falaram que o senhor não entregasse. Ele tinha nada pra... Vai embora. Comigo não, pai. Eu tenho, filho. Ô, o Mike que veio dirigindo. Ô, o Mike é X-9. O Mike que veio dirigindo aí, ó. X-9 aí, ó. Cala a boca, perra. Quando tu queba a carretinha acabou. Vem aqui, quero ver então. Ô, mini réu. Tu cala a tua boca, tu não tem que piar aqui. Isso aqui é briga de marido e mulher. Marido e mulher. Marido e mulher. Marido e mulher. Isso aí. É verdade. Seu borde, o senhor também. Se lascou, seu borde. Ó, seu borde. Foi a culpa do meu marido aqui. Eu sei que o senhor que foi lá buzinar as orelhas dele. Eu só dei um pão pitezinho. Pão pitezinho. Pão pitezinho. Vai embora. Vai embora. Ai, ai, ai. Fazer minhas malas. Vai embora. Ai, o bicho foi do carro. Foi lá ligou o carro aí, né? Bora então. O bicho tá voltando aí. 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 Cadê a chave do carro? Tá com o Mike. Volta. A chave do carro. A chave do carro. Oh, vai. Tchau, Mike. Vai, tchau, tchau. Vamos ali. Por lá que eu volto. Dá no celular lá, por favor. Dá no celular, tchau. Por lá que eu volto. Você que te vai? Ih, vou ter que levar ele. Vamos. Vamos, Mike. Ai, tchau. Vai ter que ir. Vai! Bora! Deu um minuto de paz, cara! Meu Deus, estamos sequestrando de novo! Eu já trouxe ele! É por aqui que eu volto! Só vai reto! Tem que voltar para trás! Ah, é para trás! Tem que voltar para trás! Tem duas motos e um carro ali atrás! Não se esqueça! Vou passar por cima de todo mundo! Tem uma moto ali! Onde vocês vão levar agora? Para a zona!